As dúvidas que ele tinha, porque o time treinou hoje de manhã e, por exemplo, o goleiro Walter era uma dúvida, está com dores na coxa direita, mas ele nem veio para o campo hoje, foi vetado, portanto, contra o clássico Cássio. Essa é uma definição que o Oswaldo de Oliveira já demonstrou aqui. Outra dúvida era com relação ao Guilherme, Guilherme que não havia treinado nos dois últimos treinos, estava sendo poupado, fazendo um fortalecimento muscular, mas hoje ele normalmente aqui treinou, fez o coletivo, vai ser o homem de referência titular. No treino de hoje, o Wendel não treinou, estava com uma dor do titular, mas o médico acredita que ele vai medir de enfrentar. Outra novidade foi a volta do Balbuena à zaga, ele foi poupado contra o Chapecoense, porque estava pendurado, mas nessa partida o Oswaldo de Oliveira coloca em campo, que ele define como força máxima nesse clássico, então, amanhã.